A palavra é o deputado Edinho Bez. Senhor presidente, meus colegas parlamentares, ontem, participando da reunião em Florianópolis, a convite dos quatro prefeitos do entorno, o prefeito de Florianópolis, Dario Berg, o Castelo de Biguassu, Ronério de Palhoça e o representante do prefeito de São José, discutimos o entorno de Florianópolis. Realmente, precisamos agendar uma visita com o ministro de Transportes, com a presença dos quatro prefeitos. Está se tornando quase que impossível o acesso a Florianópolis na parte da manhã e no final do dia, quando o movimento da BR-7U, por exemplo, de Tubarão até o acesso, é normal se fazer em uma hora e 20, uma hora e 30 minutos. O acesso da BR-7U a Florianópolis, 3 quilômetros, se leva uma hora. Então, não é possível continuar assim. Vamos acertar esta audiência com o ministro dos Transportes, da qualidade e coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, objetivando encontrarmos juntos uma solução. Muito obrigado. Com a palavra. Obrigado.